Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Gente, olha só onde estamos, né? Mas nem novidade pra vocês, né? A gente tira aqui um pouquinho da nossa tarde Hoje foi corrido, viu gente? Mas estamos aqui, ó Daqui a pouco começam as gravações Sara e Vieira, né? Do canal deles Não, é casal dose única, tudo Também, é os dois, né? É os dois Aí, gente, estamos por aqui, né? E aí, gente, como é que vocês estão, né? Como é que estamos vivendo muito por aí Gente, gente, parando É bom ficar longe de mim? Domingo agora eu fui pro jogo Fiquei mais debaixo da lona na chuva Gente, vocês não imaginam o que foi que a Danilson aprendeu E ela falou assim, né? Pra cá, porque, olha, mas tô aqui debaixo da lona Segurando a lona pra lá pra tomar chuva Vou sair no meio da chuva Gente, bora contar essa história do começo Pra vocês entenderem o que foi que aconteceu Vai aí, Danilson, conta aí o que foi que aconteceu no domingo No final de semana, o dia da semana Todinha amarrar a Danilson assim, né? Toda semana eu curtia os amigos, né? Eu fui inventar de assistir Ó, curtir com os amigos Eu fui inventar de assistir um jogo aqui na arena aqui do Kroatá Assisti um pouquinho Quando eu vejo chove Eu fui assim, mas foi o quê? De cinco horas até sete e meia da noite debaixo da lona Mas nós não assistimos um jogo em um frio danado Gente, assistindo um jogo debaixo da lona Isso tudo pra assistir jogo Era todo mundo segurando Quem fosse pra ir pra lona Era bem cinquenta pessoas debaixo da lona Me mandou um vídeo, gente Um monte de macho debaixo da lona Tudo pra assistir jogo Debaixo da lona tava se nada rolando Bebida, carne, nós lá De boa, só segurando esse moinho Antônio Aí o cara veio, então Bola, ele ia na namorada dele Eu ia na minha Na Daniela É, que lá tu não foi, né? Lá tu não pisou Ele falou assim, bora Menor que não Aí começou a engrossar Não, vai ficar pra aqui Metade de baixo da lona Pega a guarda chuva pra quê? Não, fica lá no baixo da lona lá É, gente, pra servir Ele preferiu ficar Ele preferiu ficar num campo Debaixo de uma lona Chovendo Cheio de macho Cheio de macho Segurando uma lona Com a mão pra cima Do que ir me ver, gente Pode isso Lá em casa tava bem quentinho Tinha um teto pra tu Tinha comida Mas ele preferiu ficar com macho Debaixo de uma lona Assistindo o jogo Já deu prejuízo lá Semana toda No final de semana Começou a fugir mal os caras Mas claro O domingo é o dia de nós Bebendo comer carne O domingo é o dia de nós Ficar junto Aí tu sai pra fazer isso Melhor do que tomar chuva Ele já tinha lhe contado Olha a maneira dessa história De quê? Ficou debaixo de uma lona Cheia de macho Mas não foi lá pra casa Debaixo de uma lona Segurando a lona Pra não ter uma banho de chuva Pegando chuva Isso tudo Pra assistir jogo Só faltou o Vieira lá Pra segurar a lona Também Ela disse Ficou debaixo de uma lona Me falou Não sei se pode ficar Debaixo da lona Mas pra ficar aqui Tem que ficar com as mãos Pra cima ajudando a segurar Segura ainda Com o cara Pra comprar a bebida Que eu seguro a lona Matou tudo Móia da chuva Tu inventa cada coisa Isso tudo Pra não ir lá pra casa Madrinho O que você me diz sobre isso? Prefiro ficar no meio dos machos No meio da chuva Eu tô vendo Passar a semana toda Te vendo Tem que ver outras pessoas diferentes Passar a semana toda Me vendo Aí no final de semana Foi curtir com os amigos O cara fala assim Tu não vai pra tua namorada Rapaz Rapaz De segunda a sexta Tu tem que correr no domingo Também Não tá certo Você vai fazer no meio Os caras concordam Mas é claro Que os caras concordam É Daniel Se os teus amigos Eles querem tu por perto É ruim deles Discordarem de tu Pra você ver A madrinha O amor que ele tem por mim Me trocou por macho Debaixo do ângulo Macho e bíblico Que me deixou Sábado da quentada E foi também Foi chegar Era um quarto Dez da noite Aí nós vamos juntos Inventa cada coisa Mentira Denílson Mentira Que até um dia desse Eu fui assistir o jogo lá Era final Eu só vou nas final E a madrinha nem nas final vai Por que vocês não mostraram A irmã da Denílson Ela não quis aparecer não Ela não quis aparecer não E ainda foi distraída Ela não queria Gente o Denílson já tá ali Olha Começa a gravação Pra Sara E Vieira Então gente É isso Eu queria me registrar Um pouquinho desse momento Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau